Quem será que está mais ansioso para a volta às aulas? Os pais ou as crianças? Eu acho que os pais, não é? Porque as crianças estão tranquilas, de férias, mas os pais estão naquela loucura comprando material escolar. A Camille, gente, está aqui preparada para atender você. Traga a lista completinha de material escolar, porque eles têm tudo com preços ótimos. E a gente vai mostrar os personagens favoritos. Primeiro para a sua filha, a Minnie. Pode montar um conjunto completo da Minnie para a sua filha voltar às aulas. Aí tem tesoura, tem os cadernos, tem bruxurão, caderno de desenho, agenda, olha só que legal a agenda. Tem também o estojinho para você, a mochila com a lancheira, mas não tem só da Minnie para as meninas, tem outras personagens. A gente está mostrando um só exemplo para você. Agora para os meninos, presta atenção, também tem muitos outros personagens, outros estilos, mas eu vou falar de Ben 10. As borrachas, aí tem para você apontador, bem bacana, não é? Grampeador, tem agendas, os estojinhos, os cadernos também, as mochilas, tudo do Ben 10. Os meus sobrinhos adoram o Ben 10, eles são loucos pelo Ben 10. Então eles iam adorar ganhar um kitão completo de volta às aulas aí do Ben 10, bem legal, não é? Mas fora isso, como eu falei, tem mais para você, venha conferir aqui na Camille. E também, eles estão nas redes sociais, vai lá no Facebook, procura a Camille, curta, compartilhe à vontade, sempre fique acompanhando as novidades dessa loja, que realmente é um show, é fantástico. Mas fora isso que eu falei, tem mais para você. Como eu falei lá no começo do comercial, tem tudo de volta às aulas, traga a lista de material escolar para cá. Tem tudo para o seu escritório e muito mais. Para mais informações, telefone está aparecendo na sua tela. São dois endereços. Eu estou aqui na Doutor João Conceição, na Paulista, mas o centro de Piracicaba também tem na Benjamin Constant. Gostou? Vem para a Camille.